Seres humanos, eu não tô acreditando no que eu tô vendo Tem um mega gigantesco tobogã aqui no céu do GTA V Olha só, e parece que é um tobogã gigantesco Daquele monstro, do Shin Sonic Então, vocês já sabem o que eu vou fazer, né? Eu vou dar um jeito de arrumar um helicóptero Ai, 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 meu paraquedas Ai, ai, nossa, bate na... Nossa, eu vou me estabatar no chão Ai, deixa o like pra eu não sentir mais dor, ser humano Deixa o like e se inscreve aqui no canal Porque essa queda doeu Bom, a minha primeira missão é conseguir o helicóptero Então eu vou até a casa do Franklin E vou ver se ele tem um helicóptero pra me emprestar Quem acredita que o Franklin vai me emprestar O helicóptero já comenta aí o número 1, tá bom? Eu tô chegando quase na casa dele Ô, Franklin, ô, Franklin Eu cheguei aqui na sua casa que eu preciso falar com você, tá? Sou eu, o da Metcosita, não... Ó, tá ali ele, ó Escorado, fazendo alguma coisa muito doida O que você tá fazendo, Franklin? Você viu esse tobogã gigante que apareceu... Ei, Franklin Você viu o tobogã gigante que apareceu aí? Eu quero descer nesse tobogã Você tem um helicóptero pra me emprestar? Ah, você quer descer esse tobogã da Metcosita? Pode deixar, eu já vou conseguir o helicóptero pra você Valeu, Franklin Você é o cara Eu já vou esperar o helicóptero ali na frente da sua casa, tá? Bom, a nossa primeira missão deu certo Conseguir o helicóptero foi fácil Queridos humanos, o Franklin tá vendo eu levantar voo aqui, ó, com o helicóptero Ele me conseguiu um helicóptero dos bons Esse daqui é do exército Aquele helicóptero muito legal Então a gente vai pegar e vai subir até bem lá em cima Vai pousar esse helicóptero E vamos começar a nossa aventura Eu preciso que todos vocês deixem o like Pra eu chegar lá mais rápido E conseguir vencer esses desafios, tá bom? Todo mundo deixando o like Que nós vamos vencer esse mega tobogã do Steam Sonic Olha só, eu tô indo muito rápido Nossa, eu tô com 400 km por hora Vixe, eu tenho que parar esse helicóptero O helicóptero tá rápido demais Tem uma freada Boa Olha só isso A gente tá se aproximando, seres humanos Eu já tô sentindo um pouquinho de medo Quem tá com medo aí, não se preocupa, tá? A gente vai vencer esse monstro aqui Olha o tamanho da boca dele Isso, ele quis ir me demorar Ai, 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 ai Ai, eu consegui parar aqui, ó, seres humanos Deu certo? Oh, olha o tamanho desses monstros Esse tobogã vai ser muito doido E o Sonic tá aqui em cima Olha o Sonic, você vai descer o tobogã? E aí, Dami Tocosita Eu não vou descer não Mas boa sorte pra você Ah, seres humanos Eu tô me preparando Espera E lá vou eu Irra Conseguimos E eu tô indo acelerar dos seres humanos E tem esses Sonics malvados aqui Juntamente com o Shin Sonic Eles trabalham tudo em grupo Tem alguns Shin Sonic Que eu tenho que passar por dentro da boca E esses aqui são os Sonics malvados Que tentam me dar tapão Eu tenho que desviar do tapão E passar por dentro da boca do Shin Sonic Pra vencer esse desafio São cinco Shin Sonic Que eu tenho que passar por dentro da boca Isso vai ser realmente difícil Por isso eu preciso que você Ai Nossa, ele me acertou um tapão Ai, ai, ai Olha só onde eu tô indo Por isso eu preciso que você Deixe o like, seres humanos Parece que eu fui Pra fora do tobogã aqui Por causa de um golpe Desse Sonic malvado do tapão Ele me acertou um tapão muito forte Mas, ai O que que aconteceu? Mas eu resisti Vamos lá, seres humanos Quem confia no entendimento Coisista Que eu vou conseguir Você já comenta Você consegue Também deixa o like E se inscreve no canal, tá? Vamos lá Eu tenho que passar por esse Sonic malvado Sai daqui, Sonic malvado Não vai me acertar tapão, hein? Boa Eu acho que eu passei Ufa Essa foi por pouco Mas eu mandei bem demais, seres humanos Olha só Eu tô indo escorregandinho Ai, eu tô tão de boa Ixi Que preso em alguma coisa Não sei o que aconteceu aqui, seres humanos Só que eu vou correr um pouco Neste Ai, o que que aconteceu aqui? O que que aconteceu? Eu saio voando Ixi Que maluquice é essa, seres humanos Ai, ai Voltei pro tobogã Olha só Que maluquice Eu voltei pro tobogã agorinha Vocês viram? Algo fez eu cair do tobogã E aí eu voltei pro tobogã E agora eu já tô escorregando de novo Ai Nossa Alguém me deu empurrão Quase levei um tapão Ai Ai Quase que eu levei um tapão desse monstro tenebroso Mas eu tô conseguindo, seres humanos Eu tô conseguindo vencer o tobogã Por conta da ajuda de vocês Olha só Ah Você podia mandar esse vídeo Pra um colega seu Pra um amigo seu da escola E quiser pra ele assistir Pra ele pra me ajudar Mas você dá uma exposição Olha só como que eu tô aqui, ó Não é nada confortável Descer esse tobogã aqui Ele é grande demais E ficam tentando me dar tapão Agora o negócio ficou doido aqui, hein Lá vou eu Ai, o primeiro Shin Sonic Eu tenho que passar pela boca do Shin Sonic Agora, seres humanos Me desejem sorte Ai, ai, ai O negócio vai ser doido Ai, tem fogo também Mas que eu peguei fogo Ai, eu tô na barriga dele Ufa, eu saí da barriga dele Consegui passar o tobogã Aqui a primeira parte Da boca do Shin Sonic Deu certo, seres humanos Isso aqui é bom demais Agora é só continuar o tobogã Aqui tranquilamente Só que eu não queria ir de cara Assim, só que eu não tô conseguindo Me virar Ui, olha só, seres humanos Eu vim aqui pro túnel Esse aqui é o túnel do tobogã Ele é um pouco diferente E ele é totalmente fechado Pra não deixar o da metoconeta cair Agora nós vamos pra um lugar Um pouco diferente Um pouco mais tenebroso Esse lugar aqui Hoje tem vários me dando tapão Mas eu tenho que conseguir Ai, eu preciso conseguir vencer ele Não é possível Ai, nossa Olha isso É muitos tapões É tapão pra tudo quanto é lado Que doideira que é essa Bom, lá vou eu E agora Ai, nossa Eu caí aqui O que que tá acontecendo? Olha onde eu vim parar Isso daqui pode ser extremamente arriscado Eu tenho que tomar muito cuidado Olha, eu vou Ai, vou descer aqui Eu só tenho que ir pro lugar certo Ai, eu não posso cair Eu não posso cair Seres humanos Eu cair Ufa Essa foi por pouco Vai, 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 vai Eu tenho que pegar embalo Porque tem outra boca Do Shinfony Que gigante Pra eu passar ali dentro Agora, seres humanos Ai 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 O que que tá acontecendo? Não 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 O que que tá acontecendo? O que aconteceu? Eu não acredito Eu acabei de sair do desafio Eu vou voltar pra cá Porque eu preciso passar Ai Nossa, eu bati com a cabeça Consegui voltar, seres humanos Depois de muito tempo Mas estamos aqui Pra mais esse desafio aqui Agora a gente vai conseguir Iiiiih Deu certo? Ufa Deu certo Eu achei que eu tinha errado Mas na verdade Eu acertei Cuidado com esse tapão aqui Desse monstro tenebroso Será que monstro tenebroso? Ai Eu parei no dente dele Eu parei no dente dele Eu tenho que me levantar aqui Ai, sai daqui Ui, que boca fedoresta Ele não escovou os dentes Tem que escovar os dentes Viu, seres humanos Esse aqui não escovou o dente, ó Chegou a me deixar tonto Com o fedor De não ter escovado o dente Ai, vai, vai Que eu tô indo um pouco devagar Eu tinha prendido no dente dele Agora deu certo Consegui E a gente tem Mais alguns desafios Eu acho que são Três titônicos gigantes Que eu tenho que passar Por dentro da boca dele Eu não tô numa posição Muito confortável Aqui não, seres humanos Olha só Uma perna minha tá pra frente A outra tá pra trás Esse tobogã aqui Ele é muito difícil pra mim Olha só o jeito Que eu tô aqui nesse tobogã Que doideira é essa? Mas vai dar certo Ufa Finalmente voltei ao normal Ai, olha Descindo a sinistra Eu tenho que tomar cuidado Pra não cair Porque eu tô a muitos Quilômetros por hora Eu tô super, hiper, mega, ultra Power Blaster Acelerado Ai, eu caí Eu não acredito que eu caí Boa Eu consegui, seres humanos Voltei aqui Deu tudo certo no final Ai, agora eu só tenho que dar um jeito De me levantar aqui Porque eu caí no lugar errado, né Eu tenho que ir ali pro outro lado Boa Aqui eu tô mais perto Da onde eu tenho que estar Oi Ai, ai Ai, ai, seres humanos Agora começa uma descida tenebrosa Já tem outro Shin Sonic gigante ali Ou eu quase caí pra fora Desse tobogã de novo Agora eu tô descendo igual Um super herói, ó Com uma mãozinha pra frente E agora Agora a gente vai vencer Esse Shin Sonic e tudo aqui Tem mais um Mais dois Eu acho que são mais três Esse aqui Mais dois Vai, 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 vai Que a gente consegue É só eu conseguir passar por esse aqui Toma essa, seu monstro Ai, eu bati no dente dele Ai, daqui Dente fedoreto Fiquei preso no dente dele, seres humanos Deu certo, seres humanos Escorreguei pra dentro da boca dele E consegui passar Mas essa foi por muito pouco Mas que ele me devorou Com aquele dente Todo sujo dele Mas deu certo Agora A gente vai pra essa outra fase aqui Ai, isso tá doendo um pouco Isso tá realmente doendo um pouco Porque Ai, ai, ai Ai Eu fiquei meio preso Ufa Eu tava entalada E eu desentalei E agora Eu tô matando minha cabeça De um lado pro outro Ai, ai, ai Me ajuda Ai, nossa Que bom, seres humanos Tá dando tudo certo Ai, nossa Isso daqui não é nada confortável Olha isso, seres humanos Isso tá muito doido Mas o importante É que o tobogã é divertido E eu vou conseguir Eu acho, né E lá vou eu Acelerado pra mais um Desses monstros Tenebrosos E agora vai dar certo Iha Olha só Passamos pelos Dentes pedidos dele Deu tudo certo Agora é só conseguir E ali tem o último Seres humanos Ali embaixo, ó Esse ali é o último Se eu conseguir vencer ele Eu venci o tobogã E a gente é campeão Quem tá torcendo Pro Daneto Cosita Ser campeão Comenta Eu tô Que eu quero Eu quero tá sabendo E lá vamos nós Vai, 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 vai Boa Tô fazendo Todas as acelerações Aqui, ó Tô hiper acelerado Iha Vai, 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 vai Tô mandando bem Demais, seres humanos Boa, 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 boa A gente só tem que vencer Esse monstro Pra ganhar toda essa competição E quem confia Já sabe Deixa o like E se inscreve no canal Que lá vou eu Iha Ih Ih, a gente tá na barriga Ufa Conseguimos Se você gostou dessa aventura Clica num desses vídeos Que tá aparecendo aí na tela